Olá meus amigos, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Valdemir e estamos começando mais um trabalho aqui da calçada e vamos estar mostrando para vocês. Aí meus amigos, já finalizamos aqui a rampa, agora nós vamos estar fazendo essa outra calçada ali do lado, vamos estar quebrando para fazer nova, que está tudo torta, tá galera, isso fica aí até o final para você ver como que vai ficar. Então, vamos lá. E aí, rapaziada, já finalizamos aqui, quebrando toda a calçada tida, agora eu vou estar acertando aqui, anivelando para poder fazer o concreto, tá? Vou estar tirando os contos aqui e vou estar mostrando para vocês aí conforme a gente vai fazendo aqui, valeu? Olha lá, finalizada, quebramos tudo, vou estar tudo ruim, tudo torto, valeu? Fica aí até o final do vídeo, você vai ver como que vai ficar essa calçada. E aí, rapaziada, já finalizamos aqui. E aí, rapaziada, já finalizamos aqui. Olá, meus amigos do YouTube. Olha aí, calçada finalizada, galera. Olha, uma rampinha aqui, ó. Cadeirante subir. Ali eu vou estar fazendo o arremate ali, ele estava fora de nível, outro concreto velho. Vou estar acertando ali agora. Olha como ficou. Aqui tem um centímetro e meio mais baixo do que o meu fio. Quando eu vim o piso, vai zerar aqui, ó. Eu não vou botar em cima do meio fio para não estourar depois. O carro só abarroda aqui e estoura o meio fio. Estoura o piso. Tá vendo? A entrada. Lá nós fizemos aquilo lá provisório, que é a calçada do vizinho já. Tá vendo? Ficou top aí, ó. 3 centímetros de queda. De lá para cá para o meio fio, tá? 1% por cada metro quadrado. O top. Aí, galera. Fazendo aqui o pirulito de ponde, ó. Olha lá. E a ideia do patrão, tá? Vamos fazer o buraco aqui, ó. Ficou. O ferro dentro. Vou botar ele aqui, ó. Vou travar ele. Depois, no outro dia, a gente desforma. Eu cortei ele aqui, ó. Cortei. Depois a gente só tirar esse arame aqui. E abre ele. E continua fazendo os outros. Entendeu? E aí, ó. aí galera finalizada a calçada como ficou aí a pronta para receber o revestimento pirulito feito de cone em concreto e ferro ficou top isso aí é para poder os carros não subir na calçada galera os carros sobem muito aí vão destruir a calçada toda o patrão ele resolveu fazer essa ideia aí ficou top muito bom é isso aí galera obrigado a todos e até o próximo vídeo